Olá meninas, voltei com mais um vídeo hoje, né, pintar mostrando pra vocês, né, como fazer essas caixinhas, olha só. Essas caixinhas eu fiz pro congresso, né, dos jovens da minha igreja. Então meninas, essa caixinha também é feita com rolo de papel toalha, né, igualmente essa primeira que eu mostrei. E eu quis fazer uma diferente pros líderes, ficou dessa forma. Aqui, ó, lá abre, né, ó. Então eu coloquei chocolate dentro, ó, aquele moranguete. Aí eu coloquei ela aqui, ó, no saquinho, olha só como que ficou no saquinho, que lindinho. Todas elas estão no saquinho. Então vamos lá no passo a passo. Então meninas, para a nossa caixinha, né, a gente vai tá utilizando um rolo de papel toalha, papel color set, né, esse aqui é aquele, a gente compra ele estampadinho assim, ó, ele fica muito mais bonito do que o liso, né. Eu achei esse na cor azul, aí ficou, achei que ficou legal, né, pro tema que a gente tá usando lá no congresso. É o color set ou cartolina dupla face, né. Eu vou tá utilizando papel preto também, ó, color set preto. Pra mim tá cortando a parte que eu vou encaixar a tampa no, no, e umas tirinhas, ó, que eu recortei. Se caso você não quiser pôr fita, você pode substituir por tirinha de papel mesmo, do color set, ó. Então vamos lá no passo a passo. A nossa caixinha, ela vai ter oito centímetros. Ó, vamos marcar os oito centímetros. A gente marca aqui, ó. Marca aqui, marca aqui pra você cortar. E aqui eu já vou tirar a medida da tampa, né. A tampinha a gente vai fazer com três centímetros. Agora eu vou recortar, né, com a mão da caixinha. E a tampa, já tiro logo. Pronto, essa é a nossa caixinha, a tampinha e a caixinha, ó, com oito centímetros. A gente vai tá colando com cola branca mesmo. Aqui eu já cortei, ó, a medida que eu vou encapar a minha caixinha. Ela tem dezesseis centímetros e meio por oito, por oito, né, que é a altura da nossa caixinha. Se você cortar, ficar um pouquinho maior, depois você só tira o excesso. Mas assim ela tem dezesseis e meio. Eu passo a cola mais ou aqui nas pontas, né, do lado e do outro. É uma ideia bem legal pra tá dando lembrancinha. Como tá chegando o dia dos professores, você pode tá fazendo também pra tá dando alguma lembrancinha pro professor do seu filho. Ó, passo aqui e já cola aqui. Que lindo esse papel que eu encontrei. Muito lindo. Aqui, ó, você viu que passou um pouquinho, ó, que dá pra tirar. Agora vamos com a tampinha. A tampinha é a mesma coisa. Gente, eu recortei dois pedacinhos de papelão, né, pra tá fazendo a tampinha e o fundo da caixinha, ó. Dois pedacinhos eu recortei, marquei no papelão, círculo aqui o tamanho, e pra mim tá colando aqui no fundo. Tchau. 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 Tchau, tchau Agora pra ele encaixar a tampinha Na caixinha Eu recortei esse pedaço de papel Ele tem 15 centímetros e meio Por 3,5 15,5 sim e 3,5 sim E eu vou tá colando ele pela parte de dentro da caixinha Você encaixa a tampa Então ficou dessa forma a nossa caixinha Aqui eu coloquei a tagzinha do Congresso dos Jovens Mas fica a critério A gente colocou, tem chocolate, né? A gente colocou chocolate dentro Fica a critério do que você quiser por dentro Ou o tema que você for usar, né? E você põe a tagzinha, né? Do tema que você vai tá usando Então ficou dessa forma a nossa caixinha Com rolo de papel toalha Coberto com papel Colosset Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like pra me ajudar, né? Compartilha o meu vídeo Se inscreva no meu canal E até o próximo vídeo, gente Um beijo pra todos Tchau E até o próximo vídeo